Ever above me Brasília, revista Diz pra ficar curta com as caras de mistério Tira essa bermuda que eu quero, sou sério Bramas do sucesso no meu particular Solas de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é o meu toque total Vou transformar o seu rachinho em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Nada não consigo ser por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino, vou ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal a pior Vem que eu te ensino, vou ser bem melhor Diz pra ficar curta com as caras de mistério Diz pra ficar curta com as caras de mistério Diz pra ficar curta com as caras de mistério Cê tá numa cilada, cada um consigo ser por mim, mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero